Um grave acidente na rodovia BR-116 terminou na morte de uma mulher na tarde deste domingo 28 de abril em Divino, Minas Gerais. O acidente foi registrado na altura do quilômetro 634, envolvendo um Fiat Palio de Matipó, Minas Gerais e um Jeep Compass de Guarapari, Espírito Santo. O condutor do palio, um homem de 36 anos, sofreu ferimentos leves. Ele estava acompanhado de três passageiros, sua esposa, seu filho e sua sogra. A esposa e o filho sofreram ferimentos leves e foram conduzidos a uma unidade hospitalar. Infelizmente, a sogra do motorista, uma mulher de 70 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML de Muriaé. O Jeep era dirigido por um homem de 55 anos. Também no veículo estava a esposa do condutor e a filha. Ambos ficaram feridos e foram levados ao Hospital São Paulo, em Muriaé. Segundo informações, o condutor do palio perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com o Jeep. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para os procedimentos padrão, conforme informado pela PRF. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para os procedimentos padrão, A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para os procedimentos padrão, a differentpeisi권�мер de 80 anos. task 1962 18 15 20 20 21 22 Obrigado.